Opa, olha aí como é que está o rio hoje, dá uma olhadinha aqui, não dá nem de andar muito, porque encheu bem, lembra? Mostrei esse aqui seco uma vez, o pessoal pescando ali embaixo, andando dentro da água, está rafiando, olha como é que está cheio agora hoje. Olha, a água está tanto aqui, entrando no meio do mato, encheu bastante, mas também foi muita chuva esses do rio, muita água. Graças a Deus, né? Vou comentar o verão aí que está chegando. Recute, compartilha, comenta, se inscreve no canal aí, vamos dar força aí, para a gente poder estar mostrando mais conteúdo aí. A gente não mostra mais conteúdo porque a situação da gente é fraquinha, não tem como você estar andando atrás de conteúdo, tem que trabalhar, né? em outro trabalho.